O VINHO NOVO É MELHOR CAPÍTULO 1 UM POBRE MENINO RICO Meu nome é Robert Tom e sou um milagre vivo. Embora não passe de uma pessoa muito vulgar que descobriu que a vida não precisa ser a xoxa monotonia de fazer as mesmas velhas coisas pelos mesmos velhos modos. Todos os dias, não precisa, se você está disposto a arriscar-se a viver pela fé. Apalpe este cheque de 2 mil dólares, por exemplo. Acreditaria você que um homem o deu a mim, sem nenhuma condição? Pois isso aconteceu recentemente. Eu estava hospedado no Hotel Travelodge, em Zanesville, Ohio. Acordei naquela manhã pensando em minhas dívidas. 2 mil dólares é um bocado de dinheiro, especialmente se você não os possui. O fato é que nossa tipografia lá na África precisava, no mínimo, daquela quantia para começar a funcionar. Eu tinha escrito cerca de 30 livros de cunho inspirativo para a leitura dos crentes de língua africana. As formas já estavam prontas, o papel já havia sido recebido e logo estaria o pronto para rodar. Mas eu não tinha a menor ideia de onde viria o dinheiro para pagar aos empregados. Para que eu tenha com que pagar aqueles trabalhadores, falei a Deus naquela manhã, tu terás de realizar um milagre de 2 mil dólares para mim. Eu já não tomei conta de você antes? Pareceu-me ouvi-lo dizer. Dizer. Oh, certo, repliquei. Bem que pensei que devia lembrar-me disso. Então por que você não começa por me louvar? Admoistou-me a voz delicadamente. Lembrei-me imediatamente do versículo 3 do Salmo 22, quando Davi se refere a Deus como aquele que habita nos louvores de Israel. Por que não? Perguntei-me a mim mesmo. Eu não possuo os dois mil dólares, mas tenho as promessas de Deus. Assim sendo, vou tirar o dia de hoje para louvá-lo. Estando ajoelhado, levantei-me, atravessei o quarto e fechei a porta. Sorri ao pensar no que ia fazer. Quem jamais ouviu isso de tirar um dia para louvar o Senhor? Pensei, sorrindo. Entretanto, eu estava certo de que seria uma experiência revigoradora. Pai, dou-te graças por suprires todas as minhas necessidades. Bendigo o teu nome pelos dois mil dólares que vais enviar-me. Louvo-te porque não preciso escrever cartas aos meus amigos pedindo auxílio. Louvai ao Senhor, aleluia! Andei no assoalho daquele quarto de hotel tão somente me rejubilando no Senhor. Quanto mais o louvava, menor me parecia a quantia de dois mil dólares. Lembrei-me de muitas outras coisas que Deus já fez por mim. Recordei-me de como ele me salvou e me transformou completamente de um marinheiro beberrão num pregador do Evangelho. Recordei-me de como ele me dera um carro brilhando de novo, inteiramente de graça. Recordei-me de como eu fora salvo de uma tentativa premeditada de assassinato. Cada incidente que me vinha à lembrança provocava mais louvores. Levantei as mãos para o céu e adorei na presença do Senhor. — Oh, Deus! Tem sido tão bondoso para comigo! Exclamei. — Eu te adoro! Eu te louvo! Pouco depois do meio-dia o telefone tocou. — Irmão Tom? — Sim. Aqui fala o irmão Chambers. — Aceita comer um bifestec comigo hoje? — Walt Chambers era um amigo que eu conhecera no Ohio por ocasião de um reavivamento. — Bem, respondi quase babando só em pensar num bife suculento. Seria ótimo. Agrada-me seu convite. — Mas sabe? — Estou tirando o dia hoje para louvar o Senhor. — Você está o quê? — Perguntou ele com um leve tom de graça. — Este é o meu dia de oferecer a Deus o sacrifício de louvor, expliquei. — Estou tirando o dia de hoje para algo de que necessito. Fiz um pacto com Deus de louvá-lo hoje o dia todo, e a minha necessidade será suprida, porque Deus habita nos louvores de seu povo. — Jamais ouvi tal coisa! Exclamou ele. — De qualquer modo isso quer dizer que não há condição para estarmos juntos hoje, não é isso? — Vejamos, que tal amanhã? — Ótimo, uau! — Repliquei. — É muita bondade sua. — Se você puder apanhar-me amanhã ao meio-dia, sentir-me infeliz em poder almoçar com você. — Aí estarei! — assegurou-me ele. Agradecendo-lhe mais uma vez e pendurando o fone, voltei a louvar a Deus pelos meus dois mil dólares. No dia seguinte o irmão Chambers foi buscar-me e rumamos para um restaurante no centro de Zanesville. Logo que nos assentamos para almoçar, foi ele dizendo. — Irmão Tom. Acabo de vender uma linda propriedade e agora, por causa disso, sou devedor ao senhor do dízimo do que recebi. — Que tal se eu desse a você um cheque de dois mil dólares? — De imediato eu louvei ao senhor em alta voz. — Irmão Chambers, falei, lutando para não elevar demais a voz, isto tem de ser um milagre. — Sabe que essa é a quantia exata pela qual eu ontem estava louvando ao senhor? Então ambos, juntos, louvamos ao senhor, e ele pegou o talão de cheques e começou a escrever. Quando voltei ao meu quarto no hotel, peguei o cheque e com os olhos cheios de lágrimas, fiquei a olhá-lo uma vez e outra vez. Deus tinha de novo provado a mim sua fidelidade. Não havia ele dito, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4 versículo 19 Foi baseado nessa promessa que no dia anterior, por antecipação, eu tinha louvado a Deus. Naquela altura eu ainda não tinha recebido quantia alguma, porém eu tinha a palavra de Deus. Eu sabia, por experiência própria, que Deus sempre cumpre suas promessas. Se Deus disse que supreria minhas necessidades, isso é tão bom como se ele já o tivesse feito. Assim, eu o havia louvado pela fé. E agora ali estava o cheque na minha mão. Não havia nisso nenhuma surpresa, pois acontecerá exatamente como eu esperava. Senhor, falei quando me deitei naquela noite, viver pela fente é a melhor maneira de viver. Ajustando meu travesseiro numa posição mais confortável, acomodei-me para passar a noite e comecei a me lembrar de como Deus me havia ensinado a andar pela fé. Minha memória recuou, aos dias de minha infância na África do Sul, onde tudo teve início e de um modo quase inverossímil. O orfanato metodista estava instalado em uma zona rural chamada Rondebosch, distante cerca de 12 quilômetros da movimentada cidade de Cape Town. As cinco construções de tijolo vermelho abrigavam cerca de 180 crianças sujeitas à severa disciplina. Havia três casas para meninas e duas para meninos. Mesmo nos dias ensolarados aqueles velhos edifícios de dois andares pareciam tristes e depressivos, seus forros escuros e suas pequenas janelas cinzentas no alto das paredes, mirando-nos lá de cima como guardas postados nos muros de uma prisão. Foi em 1925 que minha mãe viúva me levou, e a minha irmã, ao orfanato. Eu tinha 10 anos de idade. Mamãe assegurou-nos que nos sentiríamos bem com as outras crianças, e que as pessoas que tomavam conta da gente mostrar-nos iam muito amor. Vocês sabem o quanto o pai de vocês confiava nessa instituição, disse-nos mamãe. Todo ano ele dava 700 dólares para o sustento desta instituição, e tenho certeza de que ele ficaria contente se soubesse que dois de seus filhos estão sendo amados e educados por pessoas crentes. Mas eu jamais entendi a espécie de amor que eles tinham lá. Acho que tinham boas intenções, mas a disciplina era tão rigorosa que era difícil sentir alguma forma de amor. Passei quatro longos anos nesse lugar e quanto mais ali permanecia, tanto mais eu odiava. Odiava levantar-me naquelas manhãs frias e nevoentas e ter de esfregar os pisos de cimento, vestido apenas com uma camisa fina, calção e descalço. Deus querido, eu choramingava ajoelhado no cimento frio, segurando a dura escova, por que você deixou papai morrer? Por que tenho de viver aqui neste lugar horrível? Eu quero ir para casa. Mas parecia que Deus não me dava a menor atenção. E então, semana após semana e mês após mês, continuava a levantar-me cedo naquelas manhãs friorentas e tristes e a esfregar aqueles pisos de concreto. Não demorou muito e comecei a tossir muito e a sentir a respiração curta. Naquele tempo eu não sabia, mas a contínua exposição àquelas manhãs frias estava desenvolvendo em mim uma séria doença, a asma. Certa manhã, seguro de que ninguém estava me vendo, deixei cair com barulho o escovão e falei, eu odeio este lugar. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Oh, você odeia, não odeia? Falou uma voz atrás de mim. Olhei para cima surpreso e envergonhado de que alguém me tivesse ouvido. Era a irmã Emily Dunn, a inspetora de serviço. Venha comigo, Robert, disse ela respidamente. Você precisa fazer o que ordenam a você e sem se queixar. Não leu você na Bíblia que quando as pessoas se queixam, isso desagrada ao Senhor? Levou-me, então, ao seu escritório, deu-me uma boa surra em nome do Senhor e me mandou voltar e acabar o meu serviço. Terminada a tarefa matutina, éramos todos obrigados a tirar a roupa e tomar banho em água fria como gelo. Recordo-me de certa manhã tremendamente fria quando um dos garotos disse. Ei, pessoal, há gelo nessa água. Olhamos todos para a velha e antiquada banheira e não havia dúvida, fina camada de gelo formava a superfície da água. Eu não entro aí! Gritou um garoto. Nem eu! Exclamou outro, outro. Mas se não ouvirem o barulho da água, logo saberão que não estamos tomando nossos banhos. Advertiu outro menino. Então quebremos o gelo e agitemos um pouco a água. Sugeriu outro garoto. Pareceu boa ideia para os demais. Assim, cada um por sua vez, mergulhamos o pé na banheira e agitamos a água três vezes para, pelo barulho, darmos a impressão de que estávamos tomando banho. Mas, o que não sabíamos era que a irmã Emily Danos estava observando através de um buraco no forro. Depois que nos vestimos, lá estava ela esperando por nós. Levou-nos todos ao seu escritório e pegou sua vara de marmelo de quase um metro e meio. Que vergonha! Disse ela. Vocês não sabem que a Bíblia diz, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se hoje está muito frio para tomar banho, talvez isto esquente vocês, hein? E um por um ela asperamente virou nossas palmas para baixo e com aquela temida vara, vibrou golpes firmes e dolorosos em nossas mãos. Agora desçam ao refeitório e comam sua refeição. Resmungou ela. E que eu não volte a pegá-los deixando de tomar banho. Sim, senhora. Cantamos em coro e saímos correndo a juntar-nos aos demais. Em cada degrau que pisava eu dizia comigo mesmo, odeio este lugar. Ó Deus, como odeio este lugar. Odeio-os e a religião deles. Odeio tudo isto. No refeitório ficávamos em posição de sentido como soldados e repetíamos a mesma oração que sempre fazíamos antes de cada refeição. Faça-nos o Senhor sinceramente agradecidos pelo que vamos receber. Amém. Até essa oração eu odiava, a mesma velha oração, três vezes por dia, diariamente. Para mim era repugnante. Depois de um mingau, grossas fatias de pão e xícaras de chocolate, tínhamos de lavar os pratos. Minha tarefa era esfregar os caldeirões e panelas. Quase sempre eu terminava minha tarefa em cima da hora de sair correndo para a aula. Tínhamos escola no orfanato. Uma das poucas coisas de que eu gostava ali. Na África do Sul a educação está muito adiantada, como resultado do grande e bem cuidado preparo pré-escolar que é exigido. Por causa disso eu esperava graduar-me na idade de 14 anos. Não desejando permanecer naquele orfanato um dia além do necessário, muito me esforcei nos estudos de modo a poder graduar-me no tempo certo. Consegui manter-me como primeiro aluno da classe durante os quatro anos. Depois das aulas matutinas, voltávamos ao refeitório e recitávamos a mesma e velha oração. Faça-nos o Senhor sinceramente agradecidos pelo que vamos receber. Amém. Duvido que qualquer de nós dedicasse um só pensamento ao que estávamos dizendo. Não passava de uma rotina estritamente mecânica e quem desejasse comer, melhor faria em repetir aquela senha. Depois do almoço havia mais panelas e cassarolas para esfregar, antes de seguirmos para as aulas da tarde. As atividades da escola se encerravam às três e meia e então, durante uma hora tínhamos de esfregar e encerar um pouco mais os assoalhos. Ao terminarmos, aqueles assoalhos brilhavam de tal maneira que você poderia ver seu rosto perfeitamente refletido neles. Permitiam-nos uma hora de recreio antes do jantar. Não tivéssemos essa hora e poderíamos ter enlouquecido. Mesmo nessa ocasião éramos cuidadosamente fiscalizados para que não nos tornássemos por demais barulhentos. Fosse como fosse, era melhor que nada e nos sentíamos gratos pelo breve alívio da triturante disciplina do dia. Às cinco e meia nos reuníamos no refeitório para o jantar. Lá vinha de novo a monótona repetição das vozes da meninada em abafado unísono, remoendo aquela oração. Faça-nos o Senhor sinceramente. Algumas vezes, ao sentar-me à mesa, minha memória me levava de volta aos felizes dias em Oldshoron, a 500 quilômetros. Naquele tempo éramos ricos. Eu me lembrava de tudo tão claramente, as árvores formando arcos de sombra no gramado à frente da casa, a casa de pedra com 12 quartos na High Street, erguendo-se imponente como se fosse a mansão de uma fazenda. Minha mãe saindo para fazer suas compras confortavelmente acomodada num belo carro puxado por seis cavalos brancos. Enfeitados seus arneses com brilhantes plumas brancas de avestruz, os criados que inseravam o chão, cuidavam dos jardins, lavavam e passavam nossas roupas e nos serviam à mesa. Meus sete irmãos e irmãs, e os fiéis criados que tomavam conta de nós e brincavam conosco debaixo das árvores. Meu pai, Alexander Tom, era um escocês grande, louro, um metro e noventa e três centímetros de altura e um dos proeminentes homens de negócio de Oldshoron. Oldshoron era a capital do mundo do avestruz e devia seu sucesso às mulheres que, em todo o mundo, usavam as elegantes plumas de avestruz em seus chapéus. Meu pai era joalheiro, mas, quando percebeu o que estava acontecendo no mercado das penas de avestruz, entendeu que seria um bom investimento paralelo ajudar as finanças de alguns criadores de avestruz de modo a poderem aumentar suas criações. Durante algum tempo a impressão era de que ele fizera um investimento vantajoso e os lucros se fizeram presentes. Mas, um dia em 1922, meu pai voltou para casa com más notícias. Maria, ouviu dizer a minha mãe uma irlandesa de cabelos pretos, o negócio das penas está fracassando. Oh! Replicou ela um tanto surpresa. Isso quer dizer que estamos em dificuldades? Bem, a coisa está ruim para os criadores de avestruz. Mas você já imaginou o que vai acontecer se os criadores forem afastados do negócio? Depois de todo aquele dinheiro que emprestei a eles, mamãe fechou-se em profundo pensamento por um momento, parecendo não saber o que dizer. Mas foi apenas um momento. Talvez não seja tão mal quanto parece, disse ela tentando confortar meu pai. Todo negócio tem seus maus dias. Um dia mal podemos tolerar, redarguiu ele, mas quando isso se transforma em semanas, você sabe que as coisas não estão boas. Quando o terrível desastre financeiro ocorreu alguns meses depois, fomos duramente atingidos. Todos os fazendeiros da área ao redor estavam em débito conosco e não tinham condições de pagar-nos. Papai ainda possuía, é claro, a joalheria, mas eu bem me lembro de que tivemos ocasiões de intensas orações quando nos reuníamos no culto doméstico. Lembro-me muito bem de como os moços que andavam cortejando minhas irmãs naqueles dias se sentiam algo embaraçados quando meu pai os fazia participar de nossas reuniões de oração antes de ir a algum lugar. Pobre gente rica! Fosse como fosse, Deus nos viu no meio daqueles dias difíceis sem que evidenciássemos maior abatimento, a não ser o orgulho um tanto afetado. Mamãe testificou que Deus tinha ouvido nossas orações, e eu acreditei que sim. De vez em quando, naqueles tempos de oração, papai começava a falar acerca da morte. Sabe de que eu gostaria? Dizia ele. Underline quando morrer gostaria de ir estar com o Senhor no mesmo dia em que morreu meu Salvador, a sexta-feira da paixão. Não seria esse um belo dia para partir para o céu? Ora, papai, falava mamãe com alguma tristeza, acha você necessário estar sempre falando a respeito da morte? Bem, o fato é que todos temos de morrer algum dia, argumentava papai. E a sexta-feira da paixão é o dia que se ajusta comigo de modo perfeito. Bem, mas não percebo que diferença faz o dia em que você morra, replicou mamãe. Pode ser que não, insistiu papai. Mas o Senhor tem me atendido em desejos menores do que esse, não tem? Meu pai era um homem peculiar. Era um presbiteriano razoável com grande interesse pela Bíblia e pela oração, no entanto, não consigo me lembrar de tê-lo visto alguma vez na igreja. Mas era respeitado por todos como homem de profunda devoção, e também muito amado, especialmente pelas pessoas menos favorecidas de Cape. Recordo-me do dia em que ele morreu. Eu tinha apenas dez anos. Papai vinha tendo problemas respiratórios e ultimamente sua respiração se tornará difícil. Um dia já era meio-dia, como ele ainda não se levantara, entrei no quarto dele para ver porque ele ainda estava na cama. Vi-o então respirando com dificuldade, comprimindo o tórax e lutando angustosamente em busca de um pouquinho de ar. Saí como uma flecha para chamar minha mãe. Acho bom a senhora ir ver o papai, disse-lhe. Ele não está passando bem. Pelo tom de minha voz ela percebeu que eu estava muito assustado. Disparou para o quarto e levou um susto ao encontrá-lo naquela ânsia para respirar. Ele tinha apenas 52 anos de idade e jamais dera a ela a impressão de estar tão doente. Tentou socorrê-lo, mas por mais que fizesse, não conseguiu aliviar-lhe a angústia. Continuou a piorar e às três horas da tarde inesperadamente morreu. Chocados, só muito depois nos demos conta de que sua morte ocorreu numa sexta-feira da paixão. Durante o cortejo fúnebre, em ambos os lados das ruas, numa distância de cinco quilômetros até ao cemitério, os pobres formavam filas extensas, caso único na África do Sul. Aquela gente amava meu pai. Foi pouco tempo depois do enterro de papai que mamãe decidiu internar-nos, eu e minha irmã, no orfanato metodista que ficava a 500 quilômetros de casa. Para ela foi uma decisão terrível que teve de tomar. Inopinadamente seu mundo se desfez em pedaços. Como nunca pensar em morrer tão cedo, papai não fizera seu testamento. Mamãe ficou sem nada. As dívidas deixadas por ele andavam pelos 50 mil dólares e mamãe não se acreditava capaz de gerir os negócios naquelas condições, muito menos o relacionado com a joalheria. Não posso dirigir esse negócio, choramingou ela. Alexander sempre controlou tudo e para mim, é responsabilidade demais. O magistrado local se prontificou a ajudá-la, mas para ela, 50 mil dólares pareciam uma irremovível montanha. Por isso, tomou a decisão de sair dali e deixar que as propriedades fossem vendidas em leilão. A joalheria, a casa grande de pedra, os móveis e nossos cavalos, abandonou tudo e se foi para Cape Town. O ruído do arrastar das cadeiras ao nos levantarmos das mesas no refeitório de nosso orfanato me trouxe de volta a realidade, como se levasse um choque. Eu tinha estado tão profundamente imerso nas lembranças de Old Chororn que não sentirá passar o tempo. Rapidamente meti na boca de uma só vez, os últimos dois ou três pedaços de batata que restavam no prato e, de um salto, ajuntei-me aos outros meninos que se dirigiam à cozinha para a tarefa de panelas e louças. Arrumada a cozinha, fomos mandados aos nossos quartos para os estudos até a hora de dormir. Às oito horas resmungamos uma oração decorada, caímos na cama cansados e exaustos, e as luzes se apagaram. Mamãe tinha alugado uma pequena casa perto de Maitlan, a cerca de seis quilômetros do orfanato. Mas para nossa grande tristeza só lhe permitiam visitar-nos, a mim e minha irmã, quatro vezes por ano. E essas visitas costumavam ser nos sábados à tarde. A princípio, eu aguardava essas visitas com muita ansiedade, mas, depois de um ano ou dois, nosso amor já não era o mesmo. Nós vivíamos no nosso pequeno mundo, e ela vivia no dela. Algumas vezes se tornava difícil achar sobre o que conversar quando ela vinha, e por isso ficávamos embaraçados, como estranhos tentando conversar. A outra única diversão da melancólica rotina do orfanato metodista eram as férias de três semanas por ocasião do Natal. À medida que a ocasião se aproximava a cada ano, mal conseguíamos disfarçar nossa alegria que parecia vir tão espontaneamente ao pensarmos em sair de nossa prisão, ainda que por poucas semanas. Mas sabíamos que precisávamos reservar nossa alegria só para nós mesmos. Teria sido muito ruim se a irmã, Emily Dan, se apercebesse de como estávamos ansiosos para nos irmos. De alguma forma, no entanto, essas férias se constituíam, para mim, num certo desapontamento. Era difícil esquecer totalmente a disciplina rigorosa do orfanato. Parecia que a irmã, Emily Dan, estava sempre me vigiando como silencioso espectador. Sua religião rigorosa criará um muro ao redor de mim, como as fortificações que cercavam Jericó. A nova casa de mamãe foi um desapontamento para mim. Senti falta de nossa esplêndida casa de pedra em High Street, de nosso imenso gramado onde costumávamos brincar e de meu deleitoso quarto. A mudança deve ter sido tão difícil para ela quanto foi para nós, embora ela jamais dissesse uma palavra a respeito. Ganhava seu sustento cuidando de pessoas idosas, fazendo serviço doméstico e algum trabalho extra. Lembrando dos criados que havíamos tido em Old Choron, eu me admirava de conseguir ela ser tão alegre e bem disposta. Você está tossindo muito, Bobi, dizia ela. Vem aqui e tome um pouco do meu xarope. Eu tomava dose após dose do seu remédio, mas de nada adiantava. Como será que você pegou esse resfriado? Perguntava ela solícita. Será que você andou aí por fora brincando sem agasalho? Ora, mamãe, eu estou sempre com o meu agasalho, respondi. A senhora não precisa preocupar-se. É só um pouquinho de tosse. Em poucos dias já estou bom. Eu não queria contar-lhe a respeito da tarefa de esfregar aqueles pisos de cimento e de como o frio era forte de manhã cedo. Quando a terceira semana de férias começou a correr, à medida que sentia que logo estaria de volta ao orfanato por mais um ano, o estado de espírito desanimador começou a dominar-me. Bem que gostaria de dizer à mamãe quanto odiava aquilo, mas nunca usei fazê-lo. É bem provável que ela desconfiasse de alguma coisa. Lutei contra as lágrimas por todo o caminho de volta ao orfanato. Antes de me deixar, mamãe pôs a mão sobre minha cabeça e disse. Estarei orando por você, Bobi. Você sabe que seu pai e eu sempre quisemos um ministro na família. E você vai ser um bom ministro. E foi embora. Ministro. Não eu. Sentia-me tão enjoado de religião que podia até morrer. Querida irmã, Emily Dan, e suas orações rabugentas. Orações, toda manhã, toda noite. Toda refeição. A mesma conversa mole religiosa sempre e sempre. Estou tão enjoado dela que sou capaz de vomitar. Querido Deus, orei naquela noite, a vida cristã deve ser algo mais do que o que estou vendo aqui. Depois de pensar um pouco, surpreendi-me acrescentando. Você sabe, realmente eu gostaria de ser como papai e mamãe disseram, mas não. Se eu tiver de ser como esta gente aqui. Deitei-me em minha cama, sentindo-me um pouco culpado por pensar tão maus pensamentos. Afinal de contas o pessoal do orfanato estava nos alimentando, vestindo-nos e dando-nos educação. Não que eu não apreciasse isso. Mas alguma coisa estava faltando, algo indefinível de que eu precisava desesperadamente. Ali fiquei, no escuro, com as lágrimas me escorrendo pelo rosto, tentando descobrir o que é que estava errado. Alguns dias depois, à tardinha, todos os 180 internos estávamos reunidos na igreja do orfanato para ouvir um seminarista que ia pregar. Não me lembro do seu nome, mas jamais esquecerei o que ele disse. Deus realmente ama vocês, disse ele com muita firmeza. Vocês meninos significam muito para Deus. Vocês são algo muito especial para ele. Eu bebi cada palavra. A mesma coisa fizeram os outros. As palavras dele caíram como gotas de chuva num jardim ressequido. Amor. Fazia muito tempo que não ouvíamos algo assim. Ouçam-me prosseguia o jovem pregador. Deus amou vocês de tal maneira que enviou seu filho unigênito para morrer por vocês. Jesus deu sua vida e derramou seu sangue para pagar o castigo pelos pecados de vocês. E vocês podem conhecer Jesus e sentir o seu amor se vocês pedirem que ele entre em suas vidas. Quando voltei para o dormitório naquela noite eu não podia dormir. Mexia-me sem sossego horas a fio e sempre pensando em Deus, admirado de que ele realmente me amasse. Deus orei baixinho, se você realmente é Deus, e se está verdadeiramente interessado em mim, então apareça para mim esta noite e faça com que eu me sinta cônscio de sua presença junto à minha cama. Ainda não tinha terminado minha oração quando ouvi o relógio da igreja batendo à meia-noite. Eu já ouvirá aquelas lúgubres badaladas muitas vezes antes, mas, desta vez, elas soavam como as arpas dos anjos. Imediatamente senti a presença de Deus. Sua glória me invadiu como ondas e ondas de eletricidade líquida. Era quase como se ele se curvasse sobre mim e sussurrasse, eu amo você. Por muito tempo chorei e chorei. Eu não conseguia evitá-lo. Deus me amava.